Olha gente, agora são 11 horas e 36 minutos, é noite de domingo, guarnição já finalizando uma ocorrência aqui no Copom de Tráfico, pelo menos, são as evidências, Jardim Universitário, rua Albert Sabin e um homem detido de 21 anos, o Sargento Joacir, quem vai falar conosco, está aqui, o Sargentão com a guarnição aí do Cabo Pablo e também o Soldado Gomes, aproximadamente, são números aproximados, um pouco mais de meio quilo, de repente, de maconha, é apreendido ali no Universitário, como que vocês chegaram a essa droga, Sargento? Então, a gente recebeu, pelo Serviço da Inteligência da Polícia Militar, que naquela residência, quando estávamos várias pessoas, a gente sai de várias pessoas e onde que nós, hoje, obtemos o êxito de localizar. a residência e adentramos lá, encontramos dentro da residência um tabel de maconha e o Cabo Pablo se locou na outra residência, juntamente para o suspeito, onde foi encontrado dentro do campo PVC, mas um tabel de maconha. Agora, essas informações, dessa residência, foi em virtude do quê? Não, é, é o Serviço da Inteligência da Polícia, que localizou essa residência e foi repassar para nós nessa data de hoje. Quer dizer, o movimento era muito intenso nessa casa, é isso, Sargento? Era muito intenso, a gente sai de pessoa, por isso que a inteligência localizou, quando a gente sai, aí alguma coisa teria na residência, hoje foi repassar para nós e não localizamos, eu tenho medo de localizar a droga nessa residência. Agora, o jovem de 21 anos, o suspeito detido, o que ele falou a respeito dessa maconha? Não, que, segundo ele, chegou hoje essa maconha para ele e foi encontrar também barra de precisão, só podia ser para a pulmonização, né, dessa droga. Ele disse a princípio, falou agora ali conosco ali, que era para o consumo próprio dele. Não tem como, quase um quilo de, o funcionamento de quase um quilo de maconha para consumo e foi localizado também a balança, né, a balança pesa o quê? E ele é conhecido já de vocês ou é a primeira passagem dele aqui? Não, a primeira passagem, a primeira passagem.